Sete vidas Está sempre se enroscando Por onde quer que ande Outro dia o safadinho Provocou um velho bode Que lhe deu uma aspança E um nó no seu bigode Uma vez no seu almoço Ficou pintando o sete Não cuidou do seu bigode E se enrolou no espaguete Gato bigodudo Seu bigode está atrapalhando Gato bigodudo Seu bigode está Bimicando Gato bigodudo Seu bigode está Atrapalhando Gato bigodudo Seu bigode está Bimicando Outro dia o safadinho Provocou um velho bode Que lhe deu uma raspança E um nó no seu bigode Uma vez no seu almoço Ficou pintando sete Não cuidou do seu bigode E se enrolou no espaguete Tenta o bigodudo Se o bigode está atrapalhando Tenta o bigodudo Se o bigode está pincando Gato o bigodudo Se o bigode está atrapalhando Gato o bigodudo Se o bigode está pincando Tenta o bigode está atrapalhando Tenta o bigode está atrapalhando Tenta o bigode está atrapalhou